E não tem perfume, se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração, não Eu te daria lugar no meu peito pra morar Esse cara cheio de paixão E não tem perfume, se não fosse o seu costume E não tem perfume, se não fosse o seu costume E não tem perfume, se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria lugar no meu peito pra morar Esse cara cheio de paixão E não tem perfume, se não fosse o seu costume E não tem perfume E não tem perfume E não tem perfume E não tem perfume